Minha igreja favorita, onde eu fui batizada. Faz muitos anos que eu não venho aqui, desde que eu fiquei entrevada. Eu nunca deixei de ir a uma missa de domingo. Eu nunca passei uma semana sem comungar. Numa igreja próxima de casa, mas ultimamente, pobrecinha, nem isso, um padre tem vindo em casa abençoá-lo. Eu nunca senti tanta paz, tanto conforto como eu sinto aqui. A nave tão majestosa e ao mesmo tempo tão familiar. Tudo meticulosamente arrumado, como que tocado pela mão de um anjo. Diga-me, os livros de registros estavam ali. Ah, sim, os de registros mais recentes. Casamentos, batizados, óbitos dos últimos cinco anos. Os registros mais antigos estão num arquivo e uma outra sala. Ah, nesse caso, o que eu vim pedir vai dar trabalho. Eu fui batizada aqui, nesta igreja, com o nome de Eva Queiroz de Bárbara. Meus pais deram aos filhos nomes do último testamento. Mas eu queria muito oferecer, em troca de tanto consolo que eu tive aqui, os bens que meus pais me deixaram de herança. Usei tão pouco, uma vida praticamente monástica. E meus advogados me pediram o registro de batizado, para eles poderem tratar dos papéis. Um testamento, toda a fortuna que eu possuo, não pode me trazer de volta à saúde, depois de tantas tristezas. E eu quero deixar aqui, para este lugar que tanto consolo me deu. Os meus imóveis, os meus escravos, as minhas joias, enfim, tudo o que tenho aqui, para esta igreja de Santo Tomás. Eu não posso negar o seu registro de batismo. Eu faço a requisição e assim que estiver pronta... Eu precisava já, senão, ficará tudo para a casa imperial, que já tem tanto. Nesse caso, eu mesmo me encarrego de... Em que ano mesmo a senhora disse que foi o batizado? 1865. Como? Não, minha querida. Não, este foi o ano em que a outra moça que me servia, não serve, mas ela já se foi. Mas eu fui batizada em 1802. 1802? Eva Queiroz de Barros. Eva Queiroz de Barros. Bom, eu vou buscar o livro lá no arquivo e eu mesmo vou providenciar o novo registro de batismo. Com licença. Obrigada. Te escuto, não era aquele único motivo. É esse o livro. É isso mesmo. Agora, vá de pressa chamar o Estafelo, que nós precisamos sair daqui rapidamente, mas deixando a porta aberta para voltá-los. Eu não sei mesmo o que fazer para conter os ciúmes do Inácio. Eu sei que não foi uma boa ideia trazer o conde para cá sem consultá-lo, mas ele estava incomunicável. Com a farsa do romance, nós já garantimos depoimentos que poderão ajudar muito, Inácio. Você acha que é preciso, mesmo depois da destruição do retrato e da carta? O próprio doutor Navarro acha que sim. O Ventura pode conseguir testemunhas da nossa ligação no passado. E de qualquer modo, o Inácio não está livre de suspeitas. E ele está errado. Não há nada entre mim e o Pedro. Nada. Ele se queixou de que o conde estaria apaixonado por você. É verdade. Diz estar. E esse foi o meu segundo erro. Para poupar o Inácio, eu ocultei isso dele. Você sabe, Abelardo, eu jamais trairia o Inácio. Certo que sim.